Depois de cartigar Manaus, a segunda onda da covid-19 agora assola as cidades pequenas do interior do Amazonas. Lotado, o Hospital Regional de Tefé começa a ter escassez de oxigênio. A fila de transferências de pacientes do interior só aumenta. Hoje, a Justiça bloqueou 800 mil reais dos cofres do governo do Amazonas para garantir a remoção desses doentes para hospitais particulares de Manaus. Enquanto isso, a covid-19 continua provocando mortes em todo o Amazonas. De tudo o que está acontecendo no nosso estado, principalmente, de não ter um apoio, um suporte melhor para as pessoas que estão passando por esse momento de covid. Por causa da pandemia, donos de restaurantes de Manaus anunciaram demissão em massa. Até o fim de semana, 100 empresas do setor gastronômico devem demitir 10 mil funcionários. A Natasha, que estava em casa recebendo sem trabalhar, foi surpreendida com o aviso de demissão. Eles informaram que tinha que dar conta, porque eles não estavam mais com condições para manter a gente parada em casa. A gente estava há mais de um mês já parado em casa. O colaborador está voltando para a empresa, só que não tem trabalho. E aí a única solução agora é a gente poder fazer as demissões, até para o colaborador também ficar respaldado com o seguro-desemprego. Enquanto a pandemia continua fazendo estragos no setor financeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus tem 10 dias para responder se foi pressionada pelo Ministério da Saúde a tratar pacientes com covid-19 com remédios como cloroquina, hidroxicloroquina e invermectina. Os três remédios são ineficazes no combate da doença, de acordo com estudos científicos realizados no Brasil e no exterior.